Isso se chama incrível, é Puxa meu estecado, meu estecado devagarzinho, vai A bateria Minas folhas, aí você, boa, boa, boa Minas folhas Nunca te engaço De tanto leva com a bola, eu já me descei Eu te valorizava, todo dia, toda hora Você me desprezou Eu quero ver o São José Atletico comigo assim, ó Vai, vai, vai Oh, puta galera Vai, que eu tô até gostoso, papai Vai, vai, vai Vai, vai, vai corrido atrás Eu já tô em roida Vai, 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 vai Meu parceiro Lúcio Tu tá vendo aí Olha, você me desprezou agora, corre atrás de mim Tá vendo aí, tô vendo aí Você me desprezou agora, corre atrás de mim Eu tô vendo aí, tô vendo aí Ai, foi você Tá vendo aí 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 Você me desprezou E agora você chama Vai, vai, vai Eu já tô em roida Eu já tô em roida Eu já tô vendo aí Eu já tô vendo aí Tá vendo aí Você me desprezou agora, corre atrás de mim Tá vindo aí, tá vindo aí Vai avançar em desespero, agora corada de mim Tá vindo aí, tá vindo aí Raio do Libertad, Jardimim, a raio do sucesso Tá vindo aí, tá vindo aí É ele que virar, esse é o cara Hoje tem o dia Marcelo, não é isso? Tá Terezinha Tá sempre Terezinha, vamos lá, mano Ai, como tá gostoso